Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo O meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite Seja lá que horas que você estiver assistindo esse vídeo Eu gostaria de pedir pra você que ainda não é inscrito no canal Que se inscreva no canal E também, se você ainda não ativou as notificações Também ative elas, tá bom? Eu vou sempre insistir pedindo pra você estar fazendo isso Porque o Youtube tem bugado muitas vezes E as pessoas muitas das vezes não tem sido avisadas Se você, por um acaso, você vê que você não está inscrito ainda Clique lá, clique lá e veja se você está inscrito ou se você não está Porque muitas das vezes o Youtube ele buga nesse sentido E as pessoas também não tem recebido as notificações Tá bom? E se você ainda não enviou o seu relato Você pode estar me enviando através do RedRock2013.gmail.com Eu vou ler um relato É só o começo, na verdade Ela vai me enviar a continuação em duas partes Mas ela me mandou isso aqui Eu achei muito interessante o que ela falou E eu vou ler pra vocês E no final eu quero dar uma palavra Diante do que ela escreveu aqui Tá bom? Peço a você Que se você acha que é simples o teu relato Pode estar me enviando a si mesmo Tá bom, gente? Vamos ler esse relato Que eu tenho certeza que muitas pessoas também serão encontradas Ou achadas pelo espírito da verdade Tá bom? Ela diz assim Boa tarde, caro irmão Marcelo Roque Estou aqui, primeiramente, né Para agradecer pelos seus vídeos E relatos sobre Aceita e Lude Por favor, eu lhe peço que não revele o meu nome e nem sobrenome Vou me apresentar com um nome fictício Pela minha segurança E da minha família também Porque tenho consciência Que esses homens Transvestidos De pastores Não passam de bandidos, mercenários Enganadores Manipuladores E hipócritas Dentro de templos de pedra Sei que não posso generalizar Mas pelos tempos que passei Só lidei com homens e mulheres Interessados em sugar Tudo das ovelhas E quando já não tinha mais Nada Simplesmente Descartavam Como se fosse Um trapo velho Isso aí Sempre vai acontecer Porque o sistema religioso Ele está preocupado Com aquilo que a pessoa tem para oferecer para ela Aquilo que você tem para oferecer O sistema religioso não quer saber da sua alma O sistema religioso não quer saber se você Não pagou o seu aluguel Porque você ficou sem trabalho O sistema religioso não quer saber se você não tem comida para dar para o seu filho Para a sua filha Se você está com alguma doença Não O sistema religioso Ele é impiedoso Ele é sagaz O sistema religioso Ele não mede esforços Para que você venha fazer de tudo Para dar dinheiro lá Nos seus tempos Para pagar água, luz, aluguel Para pagar as necessidades do templo de pedra Que tudo isso é contra o evangelho de Cristo Eles não medem esforços Quando a pessoa está passando por dificuldade Eles não querem saber Eles simplesmente dizem Que a pessoa está mal com Deus Que a pessoa não fez certo Da maneira que eles mandaram Como eles mandaram Eles dizem que a pessoa Não está bem Sempre jogando a pessoa Contra o Messias Contra Deus Dizendo que Deus Não fez porque ela não deu Mas As necessidades que a pessoa tem Eles não querem saber E quando a pessoa não tem nada para dar para eles Eles descartam Simplesmente descartam Essa é a realidade Como se fosse um trapo velho Ela diz aqui Pode me chamar de Maria Sou do Rio de Janeiro Mas a minha história com a Ilude Começa em Portugal No ano de 2010 Antes de entrar nessa instituição Ela abre parênteses aqui Seita Vinha de 18 longos anos Frequentando outras instituições Igrejas evangélicas Onde também Tenho coisas graves e terríveis Que relatar Foram 25 anos de escravidão completa 18 anos Nas outras igrejas E 7 anos Na Ilude Posso lhe dizer que vi De tudo Roubo Prostituição Briga Fraude Traições Traições Adutérios Hipnose Controle da mente Falsas profecias Desvio de dinheiro Para o benefício de pastores Donos das igrejas É meus irmãos Quando eu ouço alguém dizer Que vai sair da Ilude Para mundial Ou da graça Ou da plenitude E vai para outra Que só muda o nome Me dá arrepios A realidade É como eu sempre disse Não adianta você sair da Ilude Não adianta você abandonar o Didi Não adianta você abandonar o Juju Não adianta você abandonar a Dondoca Os ensinamentos deles Não adianta E você cair em outra Arapuca Quando se abre Uma instituição Um templo de pedra Para reunir pessoas Para cobrar dismo Ofertas Fazer campanha Isso já é totalmente Contra o evangelho Do Messias O evangelho do Criador Isso não tem nada a ver É o que ela diz O que ela diz aqui Ela se sente arrepiada Quando as pessoas saem Dessas instituições Né Ela fica arrepiada Porque na verdade troca Nada por nada Na verdade Ela diz aqui Isso me dá arrepios Seja a Assembleia Batista, Metodista, Presbiteriana Ou qualquer Qualquer outra Não importa Você vai sempre trocar Seis por meia dúzia somente Hoje Depois de dois anos Fora do sistema Do sistema religioso Minha mente foi livre Consegui arrumar meus pensamentos Fazer uma grande limpeza De heresias e tiramentos errados Textos soltos E muita manipulação Terror Medo do inferno Da morte Do julgamento Etc Etc E etc O sistema religioso Veio para botar Pressão Para botar Medo Para botar Fardo pesado Nas pessoas Né E somente através De uma limpeza Da mente E como acontece Essa limpeza Como acontece Você Lendo As sagradas escrituras Porque no sistema Você Lê Da maneira Que eles querem Que você leia Você acredite Da maneira Que eles querem Que você acredite Essa é a realidade Tá Então depois Dessa limpeza Essa fase Que eu entrei agora Me sinto preparada Para compartilhar Algumas das minhas Experiências Pelas quais Passei Sabe Nesse tempo De desintoxicação Pude acompanhar O seu canal E dos outros Denunciantes Que também Sofreram nessa seca Ainda tenho raiva Quando me lembro Como fomos Enganados Sempre fui Desimissa E ofertante Podia deixar De comprar Algo que precisava Para a família Mas jamais Deixava De dar o dízimo E eu nem gosto Muito de pensar Porque daria Para comprar Uma boa casa Confortável Se contabilizasse O valor dado Na obra De Deus Entre aspas Hoje sei Que a obra De Deus Somos nós Entendi Pelos seus vídeos Que não temos Que dar o dízimo Nem sustentar Esses templos De pedra E antibíblicos O Senhor Jesus Não ensinou Isso Fomos todos Enganados Por muitos E muitos anos Essa é A grande Realidade E as pessoas Estão perdidas As pessoas Estão Manipuladas Estão escravas Daquilo que Elas mesmo Desejam Porque são Porque são enganadas Por suas Vontades Porque os Líderes Religiosos Falam Aquilo que As pessoas Querem Saber Querem Receber Melhor Dizendo Um carro Uma casa Conforto Tudo o que o diabo Ofereceu para Jesus Tudo o que Satanás Mostrou para Jesus E hoje Nessas igrejas Nesses tempos Religiosos É isso que eles Oferecem Eu quero terminar Esse vídeo Dizendo Algo muito Interessante Que está escrito Num livro De Apocalipse 18 Está escrito Assim E ouvi Outra voz Do céu Que dizia Sai dela Povo meu Para que não Sejais Participante Dos seus Pecados E para que não Encorras Nas suas Pragas Porque já Os seus pecados Se acumularam Até o céu E Deus Se lembrou Das iniquidades Dela Sai dela Povo meu Para que não Sejais Participantes Do pecado Dela Eu tenho certeza Que as denúncias Seja De qualquer forma De qualquer jeito Direta Ou indireta Nesse sistema Religioso Vão continuar Aqui nesse canal Nós vamos contar Histórias De pessoas Que foram Iludidas Por qualquer Tipo De instituição Nós vamos contar E se você tem O seu relato Também Me envie Sai dela Povo meu Para que não Sejais Participantes Dos pecados Dela Deus abençoe a sua vida Forte abraço E até o próximo vídeo This is a realm Of your glory This is a realm Of your grace I can feel Your mighty power It is moving In this place